A Soyuz aterrou com sucesso no Cazaquistão. Dois cosmonotas russos e um astronota da NASA regressaram assim à Terra esta quarta-feira, após seis meses sem órbita na Estação Espacial Internacional. Steve Swanson, o comandante da estação, e os cosmonotas Alexander Kovartsov e Oleg Gartemiev viajaram na cápsula russa Soyuz, que os havia transportado para a ISS em março último. Três substitutos, incluindo a primeira mulher russa a servir na Estação Espacial Internacional, deverão ser enviados no próximo dia 25 de setembro. São eles os cosmonotas Alexander Samuktyaev e Helena Seirova.